Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos, o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não. Mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Vamos lá, gente! Estamos aí, mais uma live para você, mais uma palavra viva para o teu coração. Vai chegando dando o seu like, compartilhe essa mensagem. Gente, para começar essa live eu queria começar dando um recadinho para você. Participe nossos grupos, para quem não participe. Na descrição aqui dessa live tem todos os links que você pode navegar, gente. Você pode entrar no nosso site, o mundo precisa mais de Deus. Lá você pode prestar depoimento, testemunho. Lá você pode ir para o nosso Telegram, você pode ir para o nosso grupo do WhatsApp. Gente, você pode ir para vários lugares. Gente, uma coisa que eu queria falar para você. Participe dos nossos grupos, tanto do Telegram, quanto do grupo do WhatsApp. Os grupos do WhatsApp, gente, são grupos fechados em que eu posto. Então ali eu consigo fazer um acompanhamento mais próximo com você. Todos os dias eu posto áudios de devocionais nos grupos. E hoje, gente, é um assunto muito importante. Para onde você está olhando, meu irmão, minha irmã? Você está olhando para onde? Então olhe para dentro. Outro convite que eu queria fazer para você, meu irmão, minha irmã. As irmãzinhas aqui, Amanda e Vanessa, com muito carinho, elas assumiram o Instagram. O mundo precisa mais de Deus. Gente, está outra cara o Instagram. As publicações estão lindas, o visual novo, conteúdo novo, conteúdo profundo. Gente, eu sei que isso vai ajudar muito vocês. Então, para quem não me segue lá no Instagram, também, o link do Instagram está aqui na descrição dessa live. Me siga no Instagram. Muito em breve eu vou fazer live lá também com conteúdo exclusivo. Então segue lá e está ficando linda. As meninas estão arrebentando, gente. Mas sim, fazendo com o maior amor e carinho e ajudando mais pessoas a terem esse encontro pessoal com Cristo. Porque, gente, qual que é a finalidade lá? A pessoa olha o visual. O visual. A pessoa olha o visual lá do Instagram. E olha, cara, que bonito isso aqui e tal. Mas por dentro daquela beleza tem algo muito profundo. Então, essa é a nossa intenção. A pessoa, às vezes, vai pelo visual, mas vai ser tocada no profundo com a mensagem. Então, esse é o nosso foco do Instagram. E o Instagram, gente, é uma mídia social que cresce muito. E se você está aqui, gente, e não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal. Divulgue o nosso canal. Compartilhe as mensagens e ajude esse canal a crescer para mudar mais vidas. São centenas de testemunhos que eu recebo, gente, a cada semana de mudanças de vida. Só para terminar os avisos, gente. As pessoas lá, eu estou angariando testemunhos, tá? Então, o pessoal que você que tem... Gente, o testemunho não é algo assim sobrenatural, vamos dizer assim. Não é grandes milagres. Gente, uma pequena mudança de mentalidade. Uma paz que você tem hoje já é um grande testemunho. Esse testemunho é um áudio de quatro minutos falando exatamente. Teu nome, tua idade, a tua cidade, como é que estava a sua vida e o que a obra consumada da cruz fez na sua vida que mudou ela radicalmente. São um áudio simples. Aí você manda, você faz parte do grupo lá do WhatsApp, você manda esse depoimento para mim em áudio ou para a minha irmãzinha Mari Girassol, tá? Então, você manda para mim ou para ela. Mandando para mim, gente, o teu depoimento, o teu testemunho vai passar em um dos vídeos do canal e vai ajudar a tocar vidas. Então, gente, os testemunhos que estão rolando no canal estão mudando vidas. E quem já deu testemunho, quer dar um segundo, pode mandar para mim também. Então, gente, qual o tema da live? Olhe para dentro. Então, meu amado irmão e irmã, para onde você olha? Isso aqui, gente, é muito importante o que eu vou falar hoje, tá? Existe um homem que era um homem extremamente, tinha uma santidade à flor da pele, que se chamava Agostinho. Ele foi um dos pais da igreja, Agostinho. E um dia ele disse assim, gente, Senhor, eu me desgastei tanto buscando do lado de fora, quando o único lugar em que poderia encontrá-lo é dentro de mim. Meu irmão e minha irmã, foi exatamente como eu, Vinícius, fiz durante algum tempo na minha caminhada cristã. Antes de eu entender o poder da nova aliança. Então, meu irmão e minha irmã, eu exatamente fazia errado, eu não olhava para dentro de mim, eu olhava para o exterior, o que estava acontecendo, meu irmão e minha irmã. E para que você tenha uma vida sem limitações, você não pode ficar olhando para fora. Para você ter uma vida sem limitações e viver o plano perfeito que Deus tem para você, você tem que olhar para dentro de si. E normalmente os cristãos, eles tentam encontrar a solução dos seus problemas fora deles e não dentro deles. Não dentro de si. E eu vou explicar como isso acontece. Olha só, quando nós precisamos de sabedoria para determinada situação, o que a gente faz normalmente? Nós buscamos conselhos de homens. Ou seja, nós procuramos a solução para o nosso problema numa fonte externa. Por exemplo, quando nós precisamos trazer a palavra de Deus, nós oramos para que Deus nos libere uma unção. Não é isso que a gente faz, gente? Quem aqui fala da palavra, sabe o que eu estou falando. Senhor, libera uma unção para mim. Ou seja, nós procuramos uma solução externa para o problema. Porém, meu irmão e minha irmã, no momento em que fomos salvos, Deus depositou a sua natureza divina em nosso espírito. E Cristo fixou residência dentro de nós. Gente, isso é muito profundo. Sendo assim, a solução de todos os problemas que nós podemos enfrentar hoje, no dia de hoje, todas as soluções estão dentro de nós. A solução dessa situação que você está passando aí está dentro de você. Essa situação, essa amargura, essa tristeza que você está se sentindo, a solução está dentro de você. E você fica procurando solução fora. Gente, nós nascemos de uma semente incorruptível. E tudo de que precisamos para viver uma vida vitoriosa, próspera, frutífera e bem-sucedida, já foi depositada dentro de nós. Gente, quando eu entendi isso, foi uma virada radical na minha vida, gente. Está tudo dentro de você, meu irmão e minha irmã. Você tem que entender uma coisa do ponto de vista de Deus. Sabe o que é? Definitivamente, para Deus, para Deus, para Ele, para o nosso Abba Pai, para o nosso Papaizinho, não há limite algum na vida dos seus filhos. Para o Pai, não há limite na vida dos seus filhos, gente. E as pessoas aceitam a vida como está, ou acham que eles estão recebendo algum tipo de castigo pelo que eles estão vivendo. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você e eu quero que você responda com muita sinceridade. Você, meu irmão e minha irmã, você acredita? Eu quero que você responda aqui se você quiser. Você acredita que você pode fazer obras maiores que Jesus? Você acredita que você pode fazer milagre igual Jesus fazia? E até coisas maiores? Meu irmão e minha irmã, sim, verdadeiramente. Porque a palavra dele diz que sim, Marcos está falando aqui, Marcos Arthur, na palavra de Deus é muito clara em João 14, 12. Olha, diz assim, Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Gente, quais obras que Jesus fez, gente? Jesus curava. Jesus ressuscitava os mortos. Gente, ele era um cara incrível. Ele era o cara. Jesus era o cara. Então, aqui continua no João 14, 12. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então, meu irmão e minha irmã, você crê no que está escrito? Ou você não lê? Ou você não crê? E na palavra é muito clara que Jesus fala que você e eu podemos fazer obras que ele realiza, que ele realizou, e ainda fazer obras maiores do que ele fez. Gente, está na palavra. Gente, e já que as palavras de Jesus são a verdade, as palavras de Jesus são verdadeiras, surge uma pergunta. Por que tão poucos cristãos no mundo experimentam o que Jesus disse nesse versículo? Sendo que todos deveriam experimentar. Gente, todos deveriam experimentar exatamente o que Jesus está falando. É a palavra dele. Jesus, ele fala a verdade. E ele fala que eu e você podemos fazer obras como as que ele fez, e ainda obras maiores do que ele fez. E por que a gente não vê quase isso acontecendo, meu irmão, minha irmã? E a resposta é muito simples. porque nós mesmos nos limitamos. A limitação da liberação da fé, a limitação dos milagres que podem ser liberados na tua vida e na vida das pessoas que você convive, você impõe limites. A minha intenção, meu irmão, minha irmã, é mostrar pra você o que nos limita. Afim de que, depois que nós possamos remover, remover, remover essas limitações e levar uma vida de vitória. Gente, buscar do lado de fora a solução dos nossos problemas. Buscar do lado de fora é o que a gente faz. A solução a gente busca do lado de fora. Em vez de procurar dentro de nós, é mais um fator de limitação em nossa vida. O grande apóstolo João, ele nos diz em 1 João 2,20, Mas vocês têm uma unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Gente, olha só. O apóstolo João, ele fala que você e eu já temos uma unção dentro de nós que procede do santo. E ainda que nós temos conhecimento. Está dentro de nós. Então, meu irmão, minha irmã, dois aspectos que eu gostaria de destacar nesse versículo de 1 João 2,20. O primeiro é que nós já temos unção. Gente, fala aqui. Você já tem uma unção que procede do santo. Ou seja, nós já temos unção. Então, meu irmão, meu irmão, isso significa que toda unção que nós precisamos para a nossa vida já habita dentro de nós. E jamais vai vir de fora. Gente, se você entender isso, vai mudar muita coisa na tua vida. Por exemplo, quando chega a hora de você ministrar a palavra de Deus, falar sobre a palavra de Deus, ou você operar milagres através de você, Jesus operar milagres, ou profecias que venham de você, o que eu tenho que fazer? Sabe o que é, meu irmão, minha irmã? É simplesmente, simplesmente pela fé. Me voltar para o meu interior e crer que eu já tenho a unção e vou liberá-la nesses momentos. Toda segunda-feira existe uma live sobre a série Grão de Mostarda, sobre a fé que move montanhas. Então, gente, o que limita a tua vida é a sua incredulidade, é a sua religiosidade, porque tudo já está dentro de você. A solução de todos os problemas já está em você. A unção que você precisa já está em você. Só que falta fé para você liberar essa unção sobre a sua vida. Ela está no seu interior, meu irmão, minha irmã. Você tem que se voltar para o seu interior e crer que você já tem ela. Agora, Vinícius, será que eu tenho essa unção? Gente, a palavra está dizendo que você tem uma unção que procede do santo. Quem é o santo, gente? Procede do próprio Jesus. Você tem essa unção dentro de você. Mas será que eu tenho, Vinícius? Então, você não crê ou você não lê. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Ou você não lê a palavra ou você não crê no que a palavra diz. Gente, quando eu iniciei as transmissões ao vivo aqui do canal, isso aí faz já algum tempo, alguns meses. Gente, as exigências e as expectativas das pessoas eram muito grandes. Sabe por quê? As pessoas não me conheciam. As pessoas conheciam as minhas mensagens. Mas não conheciam o Vinícius na transmissão como eu estou conversando com você aqui. Isso gerou expectativas nas pessoas. E eu me sentia, gente, totalmente despreparado e sobrecarregado. Eu me sentia totalmente despreparado para fazer uma transmissão ao vivo. E passava horas orando de forma errada. E infelizmente... Sabe o que eu fazia, gente? Eu ficava clamando a Deus para que Ele aumentasse a minha unção. Senhor, derrama a sua unção sobre mim, Senhor. Aumenta a minha unção para ministrar essa palavra. Gente, muitas coisas eu não conhecia na época. Eu estava orando de forma totalmente errada. E essas orações não tinham resultado nenhum, gente. E eu entendi que eu precisava se voltar. Eu tinha que me voltar para a fonte da unção. E essa fonte de unção estava no meu interior, que é Jesus. e eu me voltar para Jesus para o meu interior com uma fé simples que essa unção já estava sobre mim. Simplesmente, meu irmão, minha irmã, comece a declarar que você já tem a unção do Espírito Santo. E pare de tentar conseguir a unção do lado de fora. Pedindo para Deus derramar essa unção que Ele não vai derramar. Porque, como diz na palavra, você já tem a unção. gente, através da obra consumada à cruz, nós já temos tudo. Então, para de pedir coisa que Deus já te deu. Unção, Ele já te deu. Então, meu irmão, minha irmã, outro aspecto que eu quero ressaltar também, é que Deus diz que nós sabemos todas as coisas. Olha só, aqui diz, nessa passagem de 1 João 2, 20, diz assim, vocês têm conhecimento. Ou seja, o que Ele quer dizer aqui, gente? Que nós temos conhecimento. Que nós já temos esse conhecimento. Então, meu irmão, minha irmã, sendo assim, é justo nós perguntarmos assim, se nós sabemos todas as coisas, então, por que parece que nos falta tanto conhecimento? Você pode perguntar isso, Vinícius? Se eu já sei tudo, como diz a palavra, por que me falta tanto conhecimento? gente, eu creio que a resposta está no fato de nós estarmos muito acostumados a viver na velha aliança. Para mim, é isso, gente. Então, nós acreditamos em coisas erradas. Nós nos voltamos para o exterior em busca de sabedoria e conhecimento, em vez de buscar o nosso interior, onde Cristo habita. nós buscamos nas pessoas, principalmente aquelas que acreditamos ter uma unção especial, gente. Quem aqui não conheceu alguém que já viu ministrar que falava, nossa, esse cara é um grande pregador e você, o teu sonho era encontrar com essa pessoa para que essa pessoa colocasse a mão sobre a sua cabeça, imposse as mãos sobre você e orasse por você para que teus problemas fossem resolvidos. Gente, eu já fui assim. Mas o resultado será apenas, sabe o quê? Uma vida cristã fraca e imatura. E muitas decepções, meu irmão, minha irmã. Pare de procurar soluções dos teus problemas em pessoas, em coisas externas. Gente, eu chamo isso uma vida cristã carnal. Quantos cristãos carnais que vivem, que têm o Espírito Santo, têm tudo o que Jesus deu para eles. Eles amam Jesus, mas vivem uma vida cristã carnal, porque eles ficam buscando fora o que eles já têm dentro. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Gente, eu não sou contra nós orarmos um pelos outros. Eu quero que vocês entendam. Isso está na palavra. Eu mesmo, eu amo orar por meus irmãos irmãs. Gente, basicamente, eu faço lives para as pessoas quase todos os dias da semana. São três lives por semana que eu faço. Antigamente, eu cheguei a fazer duas lives por dia durante 40 dias. Foram 80 lives em 40 dias. Então, durante o ano todo, eu passo muito conteúdo para você. E esse conteúdo, como a gente viu aqui no início do canal, alcança pessoas não só aqui no Brasil, mas fora. isso é lindo demais. Só que, meu amado irmão, irmã, me dá uma tristeza no coração. Quando, às vezes, alguém aqui no chat, eu estou falando uma palavra poderosa e a pessoa está aí comentando no chat. Ora por mim, me ajuda. Gente, a pessoa, em vez de prestar atenção no que você está falando, trazendo uma palavra de cura para ela, ela fica se lamentando. Eu sei que, às vezes, a pessoa está desesperada, mas, gente, ouve a palavra, tome posse e abra o coração. E pare de pedir oração para os outros, gente. Para com isso. Você tem todas as soluções dentro de você. Aí eu faço uma live como essa, nos comentários dessa live, depois que ela vai ficar gravada, vai estar lá assim, olhe pela minha família. E bota, gente, o nome de todo mundo da família. Então, a pessoa, ela não ouviu a live. Ela não ouviu. Ou ela ouviu a live e não entendeu nada. Então, meu irmão, minha irmã, é complicado. Isso me dá uma tristeza quando eu acabo uma live sobre alguma verdade, gente. De que a fonte de tudo que nós precisamos buscar está dentro de nós. As lives que eu faço sobre mentanoia, sobre mudança de mente, sobre a nova aliança, sobre a fé, sobre graça. Gente, lives, comida sólida, profunda, estou entregando. Aí a pessoa te procura no privado, logo depois da live, pedindo oração e profecia sobre sua vida. Difícil, né, gente? Aí não dá, não rola. Ou não assistiram a live, ou não entenderam nada, ou querem soluções prontas, cristãos, cristãos, miojo, que querem soluções em três minutos. É difícil, gente. Elas não estavam, essas pessoas, elas não estavam dispostas, sabe o quê? a praticar o que tinham acabado de aprender e concordar com Deus, tomar posse dessa palavra que foi ministrada para ela, gente. E, contudo, quando o próximo, gente, essas pessoas, muitas delas recebem bênçãos, mas quando surgir um próximo problema, é lá estarão elas profundamente aflitas, pedindo oração para todo mundo, entrando todos os canais que elas podem entrar pedindo oração para que as pessoas orem para que Deus resolva os problemas delas. Gente, esse tipo de atitude impõe limitações enormes ao povo de Deus. Isso limita a tua vida a receber o melhor de Deus. Isso limita a sua vida a receber algo grande que já é teu. Então, para, gente, de ficar com esse negócio de lista, de fazer uma listinha de oração e colocar em todos os canais. Gente, eu estou falando isso porque eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso no início. Gente, isso é uma perda de tempo. Isso é um desgaste emocional, é um estresse. E aí, o que acontece? Você começa a fazer lista de oração. Gente, a intercessão na oração, como eu oro pelos outros? Então, Vinícius, assista as lives e está consumado o que está aí no canal. Existe lá uma live que fala intercessão na nova aliança. Como eu oro pelos outros? Só que, gente, foi uma live de uma hora e pouca que eu falei sobre isso. Não tem como falar isso agora para você aqui. Então, vai lá e assista. Então, às vezes, a pessoa não quer nem assistir. Ela não quer pagar o preço nem de assistir. Então, fica difícil, gente. A pessoa tem uma mudança radical de vida. A minha intenção é que você tenha uma mudança radical. Você viva uma vida sem limites. Uma vida incrível que Jesus morreu por você. Esse é o meu desejo. Mas esse é o seu desejo? Se é, pague o preço, que é desse tamanho e o preço que você vai pagar. Gente, essas pessoas, elas não querem concordar com Deus, ou seja, tomar posse pela fé. Gente, elas acabam tentando achar uma solução para os seus problemas. Elas querem solução para os seus problemas. Elas não querem viver a plenitude do amor de Deus, não. elas querem solução. E vão ficar frustradas. E o grande problema é esse. Porque eu falo aqui que a pessoa vai ficar frustrada, aí sabe o que ela vai fazer? ela, esse cara aí, esse carequinha não está falando o que eu quero ouvir, não. Eu vou lá para o canal de fulana de tal, porque ela tem profecia. Lá tem uma campanha de oração que restaura a vida financeira. E eu vou tomar posse que eu vou receber uma bênção hoje. Aí vai lá para o canal da fulana, do ciclano, de não sei aonde. Gente, vou fazer o que? eu não posso. Eu não vou enganar você, meu irmão, minha irmã. Agora, se você quer ser enganado, vá para esses canais e fique ouvindo essas baboseiras que ficam falando, gente, totalmente sem fundamento. Criando uma esperança, só que você não tem uma fé fundamentada para tomar posse das bênçãos. Você vai alimentar a sua esperança e nada vai acontecer. Porque você quer solução para o teu problema imediato. Gente, tem lá, pessoal, Campanha para o Milagre Urgente. Gente, tem lá, Oração do Dia. Vários canais tem lá, Oração do Dia e Oração da Noite. São duas orações do canal. Cara, milhões de inscritos, tá? Milhões. Oração do Dia e Oração do Dia. Aí, Oração para Milagre Urgente. Então, você impõe a hora que Deus vai agir, gente. Cara, que imaturidade. E as pessoas ficam seguindo esses canais malucos. Então, vai lá. Vai se frustrar. Gente, eu fico doido com isso. Doido, doido, doido. E a pessoa vai lá. Gente, por isso, foi um dos motivos que eu botei o canal, todos os grupos do WhatsApp no privado. Que eu não aguentava mais. Eu estava querendo falar sobre a Nova Aliança, a pessoa viver por plenitude da obra consumada da cruz e o pessoal compartilhando oração da manhã, oração da noite, todo esse tipo de oração da velha aliança e estava confundindo a cabeça do povo todo. Sabe por quê? A pessoa está desesperada, o que falarem para ela que é verdade, ela vai abraçar. Ela não quer pagar um preço, gente, de intimidade, um preço de leitura e meditação na palavra, um preço de buscar o amor de Deus e viver a plenitude da Nova Aliança. A pessoa quer miojo, macarrão instantâneo. Meu irmão, minha irmã, não vai haver mudança. Gente, eu falo isso de cadeira, tá? Porque eu já segui esse tipo de canal, eu já fiz corrente, eu já fiz campanha, eu já fiz vigília, eu já fiz jejum da forma errada, que eu jejuava para convencer Deus para me dar as coisas. Gente, eu já fiz tudo isso. Nada deu certo. Só frustração. Minha vida mudou quando eu vivi a plenitude da Nova Aliança. Mudou radicalmente. E está mudando a de muita gente aqui. quando eu entendi que a solução dos meus problemas não estava fora, mas dentro de mim. Então, meu irmão, esse tipo de, gente, de atitude, ela vai impor limitações na sua vida. Limitações a tudo que Deus já tem para você, que é uma vida incrível. Agora, gente, a grande fonte, olha só, presta atenção. É importante você entender que qual é a fonte de tudo que está dentro de nós. Finícius, todas as soluções estão dentro de nós, mas qual é a fonte? E Deus, nosso papai, nos dá essa resposta na carta aos Colossenses. Colossenses 1, 27, diz assim, A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Gente, essa passagem é tudo, gente. Vejam o quanto o evangelho é simples, gente. A religião é que tem complicado tudo. Gente, a maioria dos cristãos concordaria comigo se eu dissesse que Cristo é a resposta para todos os seus problemas. Não é? Isso é verdade. Praticamente, se eu falasse aqui, gente, Jesus é a solução para todos os seus problemas. Ele é a resposta. Todos concordariam comigo aqui, pelo menos a maioria. Então, meu irmão, minha irmã, já que Cristo é a resposta para todos os problemas que nós enfrentamos na vida, por que você está procurando algo fora? Se Ele vive em mim e você, por que eu e você ficamos buscando a resposta fora de nós mesmos? Meu irmão, minha irmã, aí quando oram ao Senhor e se voltam para Ele, alguns geralmente fazem isso de forma religiosa, gente. Ficam recorrendo a Deus como se Ele estivesse fora. Gente, esperando que Ele venha e nos toque em resposta à nossa oração. Como se Deus estivesse lá no céu, longe de nós. Gente, essa atitude impõe todas as limitações da nossa vida. A maioria dos líderes, gente, a maioria diz assim, por favor, todos levantem as mãos para o Senhor. Meu irmão, minha irmã, em vez de você levantar as mãos aos céus, simplesmente coloca a sua mão no seu coração. Gente, o Senhor não está em um lugar lá em cima, não. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. Pare de buscar soluções fora. nós devemos nós devemos nos esforçar ao máximo para parar de crer e tentar interagir com o Senhor, como se Ele estivesse fora de nós, gente. Isso é a coisa mais comum. Nós devemos parar de cantar canções que dizem algo como assim, Jesus, não passe de mim. Ou, Jesus, eu preciso do seu toque. ou, vem Senhor. Gente, Jesus não tem que vir, não. Ele já está. Jesus não tem que vir, Ele já está. Está entendendo a diferença? Ou, depois de uma reunião maravilhosa, você vai lá, participa de uma reunião maravilhosa lá na igreja que você participa, é muito comum as pessoas dizerem assim, que presença maravilhosa de Deus nesta reunião. não é isso que falam? Gente, eu entendo que isso talvez seja que elas sentiram essas pessoas experimentaram algo, né? Mas deixa eu dizer algo para você, meu irmão, minha irmã. Quando simplesmente eu fecho meus olhos e me volto para o meu interior, eu sinto intensamente a presença de Deus. Eu estou com Deus naquele momento. Eu posso estar em qualquer lugar, meu irmão, minha irmã. A qualquer hora, até nos lugares mais comuns, lotados, ou lugares que não tem nada a ver com a igreja, quando eu me volto para dentro de mim, meu irmão, minha irmã, eu me conecto com a presença de Deus. A fonte da vida de Deus está em você, está dentro de você. Portanto, meu irmão, minha irmã, você não precisa se voltar para nenhum outro lugar. Gente, como isso é verdade. Gente, você é capaz de ouvir a voz dele, de se conectar permanentemente com ele e liberar a vida dele através de você, gente. Gente, é muito poderosos. A religiosidade e destruição do cristão, meu irmão, minha irmã, as pessoas, gente, as pessoas, parece que Deus está tão longe, Deus está dentro, gente. Mas você não tem fé para se apropriar que Deus está dentro, que o plano está pronto, se Deus fala, ele cria, então todo o plano dele perfeito, bom, agradável, já está pronto para você no plano espiritual, só que isso não acontece porque você não tem fé, porque você está com o coração incrédulo, porque você vive numa religiosidade, querendo fazer algo para Deus para ele te abençoar, sendo que ele já te abençoou através de Jesus na cruz, gente, está consumado. Olha isso. Sobre imposição de mão na Bíblia, gente, imposição de mãos. É muito interessante notar que quando Jesus disse aos seus discípulos para em seu nome, tem lá na palavra, ele fala assim, que para em seu nome impor as mãos sobre os doentes e eles seriam curados, gente, ele nunca disse para as pessoas para eles orarem. Como assim, Vinícius? Vai ler a ler. Ele simplesmente disse para impor as mãos sobre os doentes. Gente, sabe por que ele falou isso? Eu estou convicto de que quando minhas mãos tocam nos doentes, o próprio Cristo os toca. Porque Cristo vive em mim, meu irmão, minha irmã. e quando ele faz isso, a doença tem que bater em retirada, meu irmão, minha irmã. Cristo vive em mim. É incorreto crer que quando impomos as mãos sobre os enfermos, Deus desce lá do céu para fazer o milagre, gente. Gente, a verdade é que o Senhor, ele é liberado a partir do nosso interior. Escuta isso, o Senhor, ele é liberado na vida de outra pessoa, ele é liberado, ele sai do seu interior para o exterior. E as pessoas ficam buscando Deus no exterior para se encherem de Deus. Está entendendo, gente? Então, deixa o rio fluir. Olha o que diz em João 7, versículos 38 e 39, diz assim, Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava aqui, gente, se referindo, continua falando aqui, tá? Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. É isso que diz a palavra aqui. Gente, nessa passagem, nós lemos aqui que os rios de água viva fluem do nosso interior. Meu amado, há pessoas sedentas no mundo inteiro. Pessoas cansadas da religião, gente, cansadas, mas sedentas pela vida de Cristo. As pessoas que estão ansiando por beber da água viva. Gente, desculpa a gritaria, mas ao vivo é assim, com domínio, não tem jeito, tá? Não sei se vocês estão ouvindo o grito de criança. Meu irmão, minha irmã, tem pessoas sedentas por Cristo que estão ansiando beber dessa água viva. E se nós ficarmos buscando do lado de fora algo para dar de beber para essas pessoas, nós nunca vamos conseguir nada, gente. Jesus não disse, aquele que crê em mim experimentará águas fluindo do ser interior. Não foi isso que ele disse. Aqui ele diz assim, aquele que crê em mim, como diz a escritura. Presta atenção nisso. Gente, sempre que se menciona escritura no Novo Testamento, esse termo é uma referência ao Antigo Testamento, ao Velho Testamento. Mas, em todo Antigo Testamento, nós vamos descobrir que em lugar nenhum foi dito que rios de água viva fluirão de nós. Não existe isso no Antigo Testamento. Então, é óbvio que a afirmação que Jesus fala aqui, como diz a escritura, não se refere aos rios de água viva, mas em crer em Jesus. Então, quem crê em mim, como diz a escritura. Nós devemos crer nele exatamente como as escrituras dizem. Todo Antigo Testamento, meu irmão, minha irmã, aponta para Jesus. como aquele que selou a nova aliança e viverá dentro do seu povo, gente. Jesus é a solução de tudo. E aí vem a união sobrenatural, gente. Ô glória! Através da nova aliança, meu irmão, minha irmã, nós nos tornamos um só com o Senhor. E agora somos inseparáveis. Somos um só com Ele. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, meu amado, se realmente somos um só espírito com o Senhor e Ele vive em nós, então não há mais limites para a nossa vida. Você consegue entender isso, gente? Não tem limite. Não há limite. o meu coração deseja, meu irmão, minha irmã, profundamente que a igreja cristã se levante verdadeiramente e viva essa verdade. Que viva essa verdade, meu irmão, minha irmã. Ele e eu somos um, absolutamente inseparáveis. A vida dele se tornou a minha vida. A saúde dele se tornou a minha saúde. gente, os seus recursos se tornaram meus recursos, então não me falta nada. A sua sabedoria se tornou minha sabedoria e assim por diante. Gente, tudo o que Jesus é e tudo que Jesus é você é. Tudo o que Jesus tem você tem. Gente, tudo isso não está do lado de fora, mas dentro de você. Tenta pegar. Gente, peça ao Espírito Santo que revele essa verdade dentro de você. Olha só uma coisa aqui que algumas pessoas não vão concordar comigo, mas é uma coisa óbvia, gente. Alguma vez você já orou assim, que ele cresça e eu diminua? eu eu já orei assim já. Eu acho que a maioria que já orou. Que ele cresça e eu diminua. Gente, assim como outros cristãos bem intencionados no mundo inteiro, eu também. Gente, eu fiz várias vezes essa oração, até que meus olhos foram abertos. E eu creio que os cristãos não deviam fazer essa oração mais. Eu não faço. E eu vou te explicar. Gente, ela era correta para João Batista. já que o propósito dele era preparar o caminho para o Senhor. Esse era o propósito de João Batista. E o contexto é muito claro. João fez muitos discípulos, então Jesus veio e fez muito mais discípulos do que ele. Quando Jesus apareceu, João Batista precisava sair do caminho, ou seja, para que Cristo crescesse, ele tinha que diminuir. Gente, aquele que preparou o caminho do Senhor, ele teve que diminuir para que Jesus crescesse. Gente, só que eu e você não somos João Batista. E nós não vivemos naquele período entre a velha e nova aliança. E olha, isso tem que se entender para fechar a live. Hoje, Cristo vive em nós e está totalmente unido conosco. Na palavra diz que eu sou um com Cristo, gente. Se nós diminuímos, ele também diminui. Está entendendo? Pois somos um com ele. Então, eu quero que essa live, você grave isso. Você não tem que fazer isso, gente. Fazer essa oração que o diminua para que ele cresça. Porque se você diminui, ele também diminui. Porque você é um só com ele. Olha o contexto quando João Batista falou essa palavra. O problema é esse. As pessoas pegam palavras isoladas e começam a profetizar. Como eu já fiz. Pense sobre essa verdade radical e pare de impor limites à sua vida, porque a sua vida é uma vida abundante e já está pronta no plano espiritual para você viver algo incrível com Jesus. Porque o plano dele é bom, perfeito e agradável. Irmão, minha irmã, que essa palavra tenha falado o seu coração. seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, eu peço a você, se você quiser participar nos meus grupos do Telegram e WhatsApp, está aqui na descrição da live. Vai lá, gente, me mande os testemunhos, se você quiser mandar. Mande para mim, para que mais pessoas sejam identificadas através da tua história e mudança através da nova aliança. Tá bom, gente? Então, meu amado irmão, meu irmão, espero que essa palavra tenha falado profundamente a sua alma e vamos orar para a gente fechar com chave de ouro. Tome posse, tome posse. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, por tudo que tu és na nossa vida, Senhor. Na tua palavra, Senhor, ela é viva. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que tu és, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse momento de partilha da tua palavra, de falar de ti, falar do que eu mais amo, quer falar da tua palavra, do teu amor, da tua graça. Obrigado, Senhor, por estar comigo o tempo todo e estar com meus irmãos e irmãs a todo tempo. Senhor, muitos aqui estão sedentos da tua palavra, que eles entendam que hoje, Senhor, nós falamos que as soluções estão todas em nosso interior, Senhor, que essa verdade seja revelada aos corações. Muitos deles ficam procurando soluções externas, sendo que a solução está dentro, é dentro, Senhor, porque o Senhor habita em nós, através do Seu Santo Espírito. Não há limitações que nós possamos viver, porque o Senhor já nos deu tudo através da obra consumada de Jesus na cruz. Nós tomamos posse e viveremos essa vida abundante, que Jesus morreu por nós, em todos os sentidos. Viveremos e honraremos cada gota de sangue derramada naquele calvário. obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma palavra, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém! Gente, que essa palavra tenha tocada no teu coração, compartilhe. Então, gente, te amo em Cristo, tenha uma noite incrível e um dia perfeito amanhã. Tá bom? Beijo no coração, até a próxima. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. somente pela fé. que já te pertence E aí a acessar. E aí a acessar.